Uma coisa que eu não acredito também é propriedade intelectual, patente. Esse tipo de coisa não existe na ética libertária. Por quê? Porque propriedade é determinada pela escassez. Então, se você tem uma bicicleta e alguém te rouba a bicicleta, você ficou sem bicicleta. Agora, se você escrever um livro e a pessoa copiou o seu livro, você continua com o livro. Então não tem escassez aí. A propriedade só existe onde tem escassez. Pô, mas aí o cara roubou o seu trabalho. É, mas não, não roubou. O trabalho continua na sua mão. A pessoa só copiou o que você fez. Aí ele vai vender e ganhar dinheiro em cima do meu trabalho. Não, mas continua. Você pode vender também o seu livro. Pode continuar vendendo. A verdade é a seguinte. Essa ideia de propriedade intelectual... Então eu posso pegar os vídeos do seu canal e publicar no meu que você não liga? Todos. Fica à vontade. Nos primeiros vídeos eu falava até isso. Falei, gente, quem quiser copiar e botar pra todo mundo aí... Aí eu parei de falar isso porque tava meio repetitivo. Não, mas tu vai perder dinheiro, cara, numa produção que você que fez. Não, não vou perder dinheiro. Vou continuar sendo a fonte original da coisa. Mas vai deixar... Vai ter... Cara, eu vou te falar. Uma das coisas que mais me incomodam hoje na internet é assim. Eu faço uma entrevista aqui no Caratapa. Pô, chega lá, deu 50 mil vídeos na entrevista inteira. Você somar os cortes dá cento e pouco. Aí você entra no TikTok. Os cortes têm seis milhões de visualizações cada um. O meu tá cheio disso também. As pessoas assistem o meu programa no TikTok. E tem um tal de Quai. Eu não sei o que é que também pinha um monte de coisa também minha lá. E daí faz toda a diferença. Qual o problema? Eu ia ganhar mó dinheiro não se tivesse todo mundo pagando. Não, essa parte eu acho que eu não concordo não. Aí, tá vendo? Já não é 100% Ancap. Mas vamos chegar lá. Essa parte eu acho que não. Porque qual que é a vantagem de você ter esse tipo de coisa? Bom, primeiro, a questão... Isso é um ponto importante, né? A ética libertária não promete te resolver os problemas todos, não. O que ela faz é o seguinte. Ela resolve o único problema que é a escravidão estatal. É você ser obrigado a pagar imposto. É você ter essa agressão estatal. Agora, a questão da propriedade privada é assim por causa da ética libertária. Não existe propriedade de coisas intelectuais, de ideias, né? Agora, de qualquer forma, você tem algumas situações que mostram como é que isso é prejudicial. Você quer ver um caso? A moda. Moda não tem propriedade intelectual em moda. Porque quando criaram as leis de propriedade intelectual, lá atrás, o pessoal achou que moda não era uma coisa tão importante assim. Então, não tem. Você pode copiar qualquer vestido de qualquer marca. Qualquer bolsa famosa, você pode copiar aquilo. Só tem a marca. Só a marca que eles têm problema. Fora isso... Eu não sabia. Posso copiar a roupa que eu quiser? Pode copiar a roupa que você quiser. E isso não acabou com a indústria da moda. Quando as pessoas continuam comprando dos grandes costureiros, os grandes especialistas aí, continuam fazendo isso e até incentiva uma rotatividade maior. O pessoal tem que ser mais criativo. Mas aí é um produto palpável. Se eu pegar um livro que você escreveu e vende a 30 reais, e eu comprar um cara que pegou o mesmo livro que você, botou no papel mais vagabundo e vende a 25, tá te fudendo. Não, eu não vejo desse jeito. Eu acho que a ideia, por exemplo, da música também. Primeira coisa, as pessoas vão querer comprar do original. Isso é o interesse das pessoas ter da fonte original. Quem vai comprar o livro falsificado ou de segunda mão é o pessoal que não tem, não leva tanto a sério assim, não dá tanta importância a isso, que é só o valor. Então, no final das contas, isso não gera esse problema, entendeu? O escritor de livro, para a hora de pensar, aqui no Brasil já é prática copiar livro. Quando eu fiz a faculdade, entrei no FRJ em 88 e meus livros é tudo aquelas aspirais, de xerox, tudo. E é assim mesmo no Brasil, não tem jeito, o pessoal não tem grana, vai lá e copia. Você tem livro publicado? Eu tenho livro publicado. Você que escreveu, você que escreveu. Não, não. Eu escrevi, dá um trabalho danado escrever, isso é verdade. Vou te falar um negócio, eu sinceramente, dá muito trabalho realmente. Eu escrevendo também é difícil. E não dá retorno aí, garçom, brasileiro caga pra porra. Não, o pior é que, assim... Eu não posso falar, eu também não leio porra nenhuma, então... Eu caí na besteira de botar numa editora conhecida e coisa e tal, porque isso come tudo, cara. O dinheiro fica tudo pra editora, você fica com 6%, 7% o negócio assim, realmente. Devia ter publicado sozinho, que seria muito mais lucro. É, hoje em dia com o e-book e tal, isso vai... Ah, é, hoje em dia. Isso vai acabar, tá todo mundo lendo livro no iPad, então... E aí Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma